Nós temos uma reunião, uma reunião, uma reunião, uma reunião pública com o acordo de treinamento, com o acordo de entregar. Aqui eu quero trazer isso aqui, mas eu quero fazer uma questão sobre o desenvolvimento de um país, o acordo de medir o nível de democracia e também o crescimento econômico de um país. O meu trabalho é o nível de democracia, sobre o entregamento de uma reunião, algo importante de um país democrático, um Estado de Direito. Verdade, para o primeiro lugar, é o trabalho de entregar. Mas, no discurso de Biana, minha trece de lante, bom claro, o entregamento de uma reunião não está na queda de forma formalidade. É importante ser aqui que, agora eu entregar o presupuesto, no momento em que eu entregar o presupuesto para refletir o manejo de uma reunião, chega no momento em que você vai fazer discurso, você vai fazer debate, depois você vai fazer anos, você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, você vai fazer isso. Então, se você está assim aqui, como um governo, com nota de uma transparência, no momento de entregar o presupuesto, nós não está no documento, nós perguntam, nós não vou contestar, não está limitando os budget-rechts, com mais de 50%. também, porque aqui está tudo isso, não é parlamentar, não é paciente, não é controlado. Eu pensei que, mas, no ponto de frente, o processo de decisão, o processo de decisão, e o processo de decisão, o processo de decisão, de momento, o processo de decisão, de momento, tem que ter regras e parlamentares não vão funcionar optimalmente. Então, nós, de oposição, segura, segura, nós avisamos, o presidente, não quer ter esse saco como um show, mas isso aqui é algo sério. Também, nós está fazendo uma pressão grande, do governo, para o outro lado, para o outro lado, o outro lado, o outro lado, o entregamento, antes, não está entregar, e aí, que passa para a história, então nós estamos avisando. Quando nós não está em documento, quando nós perguntamos, quando nós perguntamos, quando nós vamos contestar, quando o nosso budget é limitado, então, estamos aqui, passando para a história. Agora, a mulher, de Alta Menerica, que é uma manucarta para nós, ela avisou algo mais importante, porque caiu neto no momento aqui, para ir com o piano aqui. Portanto, de Alta Menerica, que a civilização puja sempre conceder ao capitalismo, até a civilização puja de com a lei. Portanto, de Alta Menerica pode sempre com o pagupe de capitalismo, até a civilização com a pena de alas do capitalismo. Portanto, a civilização puja sempre com a paying rações na livre do local. Ela dá-lhe duro para sobrar. No momento aqui, você sabe que o governo aqui vai via a placa para o mercado de capital. Vai via a placa. Eu digo que nunca não está bem no parlamento. Esse é um ponto cardinal. Nós não sabemos o que está acontecendo, o que te condiciona. Você me diz, não é só o desenvolvimento do país, não é só o crescimento econômico, mas também o nível de democracia. Então se você tiver um recurso, o que você tem no curso, o que você tem no curso, é um bom clá. Nós temos medidas para a entrada, medidas para a baixa gastos e também a reforma fiscal. E isso é um governo aqui, porque nós não queremos fazer o BBO. Nós não queremos, mas nós queremos com outra coisa.